Oi, dá licença, abre os passos, que essa é só pro Melozinho Dá licença, abre os passos, esse moleque são chatinho Os fervos lançou uma nova, o passinho do sapinho Pulando, sapinho, pulando, sapinho, pulando, sapinho Sapinho, 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 que isso? Sapinho, 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 mas essa é só pro Melozinho Sapinho, 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 que isso? Sapinho, 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 mas essa é só pro Melozinho Sapinho, 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 sapinho Não tem mistério, é muito fácil, cai no chão, gola flexão Vai descendo de mansinho e pulando, igual sapinho Não tem mistério, é muito fácil, cai no chão, gola flexão Vai descendo de mansinho e pulando Igual sapinho, igual sapinho Pulando, sapinho Pulando, sapinho Pulando, sapinho Sapinho, 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 sapinho Que isso? Sapinho, 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 sapinho Mas essa é só por menorzinho Sapinho, 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 sapinho Que isso? Sapinho, 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 sapinho Mas essa é só por menorzinho Sapinho, sapinho, sapinho Sapim, 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 pipim Oi, dá licença, abre os passos Que esse é só pro menorzinho Dá licença, abre os passos Esse moleque são chatinho Os fervos lançou uma nova O passinho do sapim Sapim, sapim, sapim Pulando, sapinho Pulando, sapinho Pulando, sapinho Sapim, 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 sapim Que isso? Sapim, 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 sapim Mas esse é só pro menorzinho Sapim, 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 sapim Que isso? Sapim, 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 sapim Mas esse é só pro menorzinho Oi, dá licença, abre os passos Que esse é só pro menorzinho Dá licença, abre os passos Esse moleque são chatinho Os fervos lançou uma nova O passinho do sapim Sapim, sapim, sapim Pulando, sapinho Pulando, sapinho Pulando, sapinho Sapim, 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 sapim Sapim, sapim, sapim Que isso? Sapim, 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 sapim Mas esse é só pro menorzinho Sapim, 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 sapim Sapim, sapim, sapim Que isso? Sapim, 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 sapim Mas esse é só pro menorzinho Não tem mistério, é muito fácil Cai no chão, gol flexão Vai descendo de mansinho e pulando Igual sapinho Não tem mistério, é muito fácil Cai no chão, gol flexão Vai descendo de mansinho e pulando Igual sapinho Pulando, sapinho Pulando, sapinho Pulando, sapinho Sap, 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 que é isso? Sap, 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 mas essa é só por menorzinho Sap, 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 que é isso? Sap, 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 mas essa é só por menorzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho